E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diabloque Immortal, né? Virou o dia então, você vê os prêmios diários E você deve estar me xingando, mas vou ter que fazer aquela bosta do Ivan Fod Eu não gosto de fazer, mas tem que fazer, né? Pra pegar a última joia Estava pensando em fazer o seguinte Eu mato o monstro Aí vou guardando as chaves e abro tudo de uma vez, né? Não sei se esse ser é a melhor estratégia Ó Porém, falta só essa última pedra Né? Então Tem que fazer Eu vi pessoas que conseguiram abrir Mas eles abriam tipo Três, quatro salas, entendeu? Esse cara tinha muita Era gente que botou grana no jogo Venham, 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 venham Venham, 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 venham Que beleza Venham, venham Venham, 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 venham Come on, come on, todo mundo, come on Come on, come on, come on Okurucuos Cara, isso aqui é uma chateação, cara Mas belezinha, conseguimos aqui Então Antigamente O jogo que eu fazia terminar Abrir todos os baus dessa primeira sala Aí o segundo Eu consegui abrir alguns usando as platinas Mas agora O jogo está tão FDP Que eu não consigo Finalizar nem o primeiro aqui O cara que é Viu? Agora eu tenho que gastar Viu? Então, ó Não consigo nem terminar a primeira chave, cara Vamos ver se dá pra upar alguma coisa Não dá 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 E aí 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 Aiêêêê Aiêê Que beleza Tem algo pra upar Não tem Ai eu vou fazer a fenda O kurkut Eu vou fazer a fenda Eu vou fazer a fenda Vamos gente Vamos Eu vou fazer a fenda Que bosta vai demorar Pessoal Vou fazer Caçadas Caçadas Eu vou fazer a fenda Eu vou fazer a fenda Eu vou fazer a fenda Tá bom, tá bom, tá bom Oh, 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 oh. Vai ser na pelchida. Ohoho, eu vi um Goblin aí. Ohoho, eu vi um. 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 Ohoho. Ohoho. Eu vi um. 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 Oh... Só mais zoom, só mais zoom Sai, caraco Vinha, 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 vinha Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim A power of the cosmos at my fingertips Vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha 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 Nada para o par. Montezavanha. 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 Eu acho que já consigo ocupar um level. Não, eu não consegui. Não, eu não consegui. Vamos fazer o Rei Louco no Tormento 1. Deixa eu dar skip aqui. Curucou, já foi? Sozinho? Eu vou lidar com isso. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Só? Só isso? Acabou? Ah, mano, é muito fácil. Bom, terminou a minha missão. Tchau, tchau. 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 Mais uma sala. Falta 3 Olha, tem gente que abriu até aqui Vamos ver se dá pra upar alguma coisa 7,6 50 Ó, potência ou perfurar Deixa eu colocar um perfurar armadura Consegui o P1 aqui 5,5 5,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 A tundra congelada é chato pra caramba, tem aqueles macacos aí do gelo, antes de mais nada, deixa eu fazer aqui uma limpa, será que é bom, será que é bom, não, figarista, deixa eu fazer aqui uma limpa, deixa eu fazer aqui uma limpa, será que é bom, é bom, é bom, é bom, isso aqui ó, oito taxa de combate, Ressonância. Ressonância. Ah, sei lá. Oh, hello. Combine... Ressonância. 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 Vai ter que destruir uma gema para pegar outra? Não estou entendendo. Obrigado por ter contato, amigo. Aê! 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 Eu acho que se eu erva fazer essa caçada eu vou finalizar porque... Cara, eu tô cansado Hoje Hoje foi punk O trabalho Preciso descansar Onde que ele tá indo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh I don't have enough energy I expected an actual challenge Binyong 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 Deixa eu colocar aqui Excelência Vou colocar aqui Proezas Passa de bacana Oh, 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 oh Caraca, mano Upei mais um level Mas aí tá bom demais, né Bom demais da conta Excelência Cara, upei dois level hoje E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 O que é isso? Termine as caçadas. É, só hoje conseguiu upar 2 level. Será que tem um bestiário? Não, não tem. Ah, benção. Um novo alí se juntou na luta. Vamos, gente. Vamos fazer só uma fenda de si. Pô, só tem gente fraca, cara. Vamos fazer só uma fenda. Vamos fazer só uma fenda. Vamos fazer só uma fenda. Ae Me voy No tiene ninguén No tiene ninguén Gracias Cuanto Quanto monstruo Ocurucos El poder del cosmos El poder del cosmos Aiêêê!!! Que beleza!!! Vamos ver o que nós temos de bom aqui. Nada. Será que eu faço esse fendel do desafio? Ninguém quer fazer esse fendel do desafio. Por que será? Por que será? Ou será que eu faço mais um mural de caças? Vou fazer só mais um aqui. Ok. Ok. Vamos lá. Ah, caraco. Aqui. Ah, caraco. 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 Ah, caraco.